Bom dia, graças a Deus, estamos aqui na casa do seu Luiz, segundo dia, aí ó, concreto, onde veio a máquina, fez a escavação, hoje tá eu aqui juntamente com o Vitor, tamo aí fazendo o concreto, hoje é sábado, pra segunda-feira a piscina tá vindo aí, ó, ó como que tá bonito aí o negócio aí, ó. Daí o próximo passo é isopor, piscina, farofa e a parte hidráulica, daí eu vou tá mostrando pra vocês aí, falou.